Crisca Flores e 5 hidratantes pra combinar. Você quer saber quais os melhores hidratantes pra você usar com Crisca Flores? Bora comigo, eu vou te contar tudo! Oi, meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima e toda cheirosa, cheia de regiões boas pra mandar pra você ver um inscrito, minha inscrita, que eu já sei que tá cheirosa e cheirosa. Dê seu cheirinho pra sua hidratante. Hoje temos aqui vários hidratantes maravilhosos pra falar pra vocês. E tem um que potencializou e deixou esse danado do Crisca Flores aí um pouquinho mais na pele. Eu vou falar todos aqui pra vocês. Obviamente que o último é aquele que ficou mais perfeito e vocês vão ficar surpresos, tá? O Crisca Flores, gente, temos que tomar cuidado porque é um perfume super leve e sutil. Perfume mais intimista, bem levezinho. Então não dá pra usar qualquer hidratante porque senão vai dar ruim, vai sumir o seu perfume, tá? Um aqui que ficou perfeito, perfeito. Imagina só. É o Sun da Avon, da linha Faroay. Maravilhoso, as notas tropicais, notas fresquinhas. Ficou uma duplinha maravilhosa, super levinho. Não anulou o cheirinho do perfume. Crisca Flores, temos resenha aí, tá? Pra maiores detalhes sobre a fragrância, bora lá pra resenha. Então o Sun da linha Faroay foi maravilhoso. Deu super certinho. Um aqui que eu sempre falo com você. Vai usar perfume fresquinho, vai usar perfume leve. Fica com medo de anular o cheirinho do perfume. Porque dependendo do hidratante aí, o cheiro do perfume você nem sente, né? Quando é um perfume mais levinho. Então bora usar nuvem. Nuvem é a opção pra qualquer perfume, gente. Qualquer perfume. Eu fiz até um vídeo de hidratantes pra usar com todos os perfumes aí que você tem. Na sua coleção que dão super certo, tá? É um vídeo maravilhoso pra você ver. E tem lá o nuvem. Porque é um hidratante que hidrata super a pele. Não interfere no cheirinho aí do seu perfume. Tem uma hidratação gostosa, uma hidratação leve. Mas que ajuda muito na fixação do seu perfume. É o que eu sempre falo. Uma pele hidratada, uma pele perfumada por mais tempo. Portanto, se você passa o seu hidratante, passa aí o seu perfume por cima. Ele fica por mais tempo com você, tá? Agora temos aqui romance de verão florata. Também maravilhoso. Vai na mesma vibe. Perfume mais leve, mais fresco. Essa vibe tropical. Flores mais leves. Então deu super certo. Aqui também temos hidratação muito gostosa, né gente? Quem conhece aí? Florata, romance de verão. Tem uma textura muito gostosa, gente. É aquoso. Mas hidrata super a pele. Você passa, ele some assim, rapidinho. E fica uma pele gostosa, uma pele fresquinha. Pra dias quentes é a melhor opção. Porque dias quentes é difícil você passar, às vezes, uma fragrância. Passar um hidratante que fica muito denso. Fica pesado, fica aquela pele grossa, né? Aquele hidratante mais grosso, assim. A textura mais pastosa. Não acho muito interessante. Então, pra dias quentes, romance de verão foi a melhor opção aí que eu já tive. De textura, de cheirinho. Dá certo com vários perfumes fresquinhos, perfumes cítricos. Então, se joga no romance de verão, que ele é bem versátil também, tá? Perfume fresquinho, você pode passar com ele que vai dar super certo. Mas, já já que eu falo mais, tá? O que deu uma turbinada aqui no nosso cresca. Porque precisou dar turbinada nele, tá? Agora, temos instância maracujá da Eudora. Também tem o quê? Um cheirinho mais leve. Não brigou. Aqui nós temos manga, temos pêssego. Então, manga, pêssego, maracujá, tudo juntinho. Frutinhas amarelas, gente, dá super certo. Eu sempre falo pra você, quando você tiver dúvida, né? Qual o hidratante que eu vou usar com o meu perfume? Ó, vê as notas. Olha aí pra que lado puxa. É mais pra cítrico? É mais pra pesquinho? Tem notas frutadas, como aqui tem notas frutadas gostosas? Então, deu super certo aqui com o nosso frutado maracujá. Tem também textura gostosa, um pouquinho mais pastosa, um pouquinho mais densa. A textura mais hidrata super a pele. Agora, pro tempo aí que vai vir outono, inverno chegando. Eita, que precisamos de muito hidratante, hein? Agora que deu aquela turbinada, que o Crisca Flores ficou realmente um pouquinho mais tempo com a gente. E também trouxe um doçor a mais. Ele não brigou. Quando eu fui fazer o teste, eu falei, vai brigar. Esse aqui vai brigar. Mas eu vou tentar assim isso. Que eu tenho que sair um pouco do óbvio, né? Que eu pegar aí com as notas, as mesmas notas, a mesma proposta olfativa. É mais fácil de combinar, como eu disse pra vocês. Mas também a gente precisa usar pra poder ver aí, né? E daí, quando você for pegar o seu Crisca pra poder usar, você já sabe quais os melhores hidratantes a usar com ele. Céu de baunilha Oboticário. Uma ótima opção. Deu aí um adocicado a mais nele. Ficou bem gostoso e não brigou. Adicionou do sor. Isso é bem interessante na fragrância. Você dá pra ela essa mudança. Porém, não alterar. O cheirinho que predomina tem que ficar, né? E predominou sim o cheirinho do perfume. E ficou bem mais adocicado com o nosso céu de baunilha aqui da linha Dream Oboticário. Ficou perfeitinho. E aí, você já conhece o nosso Crisca Flores? Já combinou com algum hidratante? Tá querendo comprar? Me conta tudo. Deixa aí pra mim nos comentários o seu cheirinho do dia. Deixe também o hidratante que você passou, que eu gosto sempre de saber. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo.